Suellen veio à ação de saúde do programa Ter Paz em busca de atendimento para o avô O idoso sofre com problemas neurológicos e dificilmente pode sair de casa Precisava de urgência e consegui graças à ação, eu gostei muito Eles foram bastante eficientes comigo e eu estou muito feliz que nós vamos conseguir o tratamento do meu avô O atendimento médico também foi o que estimulou o Danilo a procurar o Ter Paz na escola José Valente No bairro da Cabanagem Eu pude falar de meus problemas oftalmológicos, consegui encaminhamentos e consegui também fazer o teste rápido Após a pausa do final de ano, o programa retornou com as ações de saúde no fim de semana em quatro bairros Guamá, Jurunas, Cabanagem e Terra Firme Uma das novidades é o atendimento voltado para a ranceníase O programa Ter Paz, nós analisamos a informação, está localizado nos bairros onde mais acontecem a ranceníase em Belém Então é muito oportuno que nós trouxéssemos especialistas no diagnóstico dessa doença Para poder promover a população, a prevenção e o diagnóstico precoce O diferencial da nossa ação aqui dentro do bairro é que ele passa pelo clínico E se o clínico identificar qualquer especialista que ele precisa de um especialista, de um exame especializado A gente já tem uma sala onde a SESPA disponibiliza um profissional para já agendar esse exame Então ele já sai daqui com o exame agendado, com a consulta para um especialista agendado Além das ações em saúde, os moradores dos bairros atendidos pelo programa também puderam emitir documentos pessoais Uma parceria com a concessionária de energia elétrica também deu a oportunidade de renegociar dívidas E trocar as lâmpadas de casa por outras de LED, que são mais econômicas Fiz teste do HIV, sífilis, tomei vacina Trouxe quatro lâmpadas velhas e estou levando quatro novas Continua, são todos os serviços gratuitos É só chegar aos sábados aqui conosco a partir das 8 horas E vamos também ter a unidade móvel odontológica da Polícia Militar Que é parceiro do Terpaz, trabalha conosco junto com a SESPA E vai estar trazendo também consultas odontológicas E vai estar trazendo também consultas odontológicas